Ei, 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 pô, devagar, porra! O doido do Cefossi! Tá de doido, velho! Devagar, devagar, devagar! Ei, irmão, esse aí, como eu disse, é o doido do Cefossi, velho! Aí, é o doido do Cefossi! Alberto, o bicho é doido, velho! O doido do Cefossi! Fala, meus amigos quadrilheiros! Estamos iniciando aqui mais uma trilha, saindo diretamente da Motorac. 16 quadriciclos vão começar a brincadeira aqui em Caruaru. Eu dedico esse vídeo aqui à minha esposa e à minha filha, que vai nascer agora no dia 1 de agosto. Nós estamos no dia 15 de julho. Daqui a 15 dias, a minha filha vai nascer. Então, eu dedico esse vídeo aqui à minha filha, que logo, logo estará conosco, a mais nova trilheira da turma do quadriciclo. Se liga aí, que agora o cacete vai começar, hein, Paulo? Aê, Bruno! Vamos embora, que agora o pau vai cantar, papai! E chama lá pressão! Aê! 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 Ué, é doido, velho! Vai lá! Aê, mano! Tá começando a trilha agora, e aqui já tem o encontro de três CFMotos, viu? 2.1 420, ó aqui, ó! Olha! Não vai! Não vai! Não tem 125! Ó! Ó! Aqui não! Hã? Show, papai! Amanhã não entra não! É! Show! Vale! Chama! Chama! Chama, tiozinho! Chama! 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 Meu amigo tiozinho, já tá inaugurando aqui o atoleiro! Vamos com tudo que é a partir daqui O cacete vai comer, papai Trilha mania, toma no quadriciclo Vem pra cá que é top Já começou o primeiro rasgate Chamando no guicho aqui Bom, eu tô tirando o Honda agora E vamos ver ali se eu consigo abrir caminho Ou eu vou atolar também, né? É, não? Vamos ver, vamos ver Aqui passa, papai Vai, chama, chama Chama Isso é bonito demais, papai Isso é tudo o quadriciclo, o maior canal do quadriciclo no Brasil Chama na pressão Vem, papai Vai, vai, acelera, acelera Vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 acelera Show, papai Como é bom Ele na terceira Uma vez agora Porque tá batendo aqui na... Uma vez Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Então O homem é piloto O homem é piloto, papai Ei, ei, ei Liga o bloqueio, liga o bloqueio Aqui, ó Não acelere não Meu pé tá embaixo Meu pé tá embaixo Aqui, ó Tá aqui no 4x4 agora Bloqueio aqui, ó Aperta aqui Vai ligar o bloqueio Tá piscando aqui, ó Acionou o bloqueio aqui no painel Beleza? Pode dar agora Que ele sopa Ele tratou Vem, vem Volte, volte E aí, Ellen Ellen Aê, vá Vá, vá, vá Vá, se bora Eita, pai Vai, vai Isso é um tratou, papai É um tratou Vá, vem, Arondo Vai, Arondo Vai, Arondo Ei, liga o bloqueio Liga o bloqueio Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai Eita É impressionante Impressionante o bloqueio diferencial Impressionante É, viu, já que o bloqueio ligado Olha a Gésia no contrapeso, pai Olha o contrapeso Olha o contrapeso Que maravilha Ai, sim Tá a gente aqui travado no meio da trilha A turma parou, né Enquanto a turma tá tentando passar A turma parou aqui pra poder comer uma besteirinha Olha o que me ofereceram, velho Pão com Nutella, velho Pão com Nutella Eu tô comendo agora no meio da mata Pão com Nutella Olha Maravilhoso, papai Tá doido Olha ali, ó É impressionante ali, ó A gente lá em cima esperando Aí Mais de meia hora, velho Esperando Sacanagem A gente tá aqui tudo esperando lá Vou Ver se Tô precisando de ajuda Eu cheguei de ferramenta no quadro de ciclo e tal Aí o pessoal Porra, puxa Ainda bem que tu chegou, velho O quadro de ciclo quebrou Olha aqui, ó Olha 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 Quebrou Se não tem as manhas, não tem que dar Não tem que dar o gol Quebrou o quadro de ciclo, velho Olha pra aqui, olha 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 Que manha Olha As mulheres As mulheres Toma, papai Aqui, ó 16 quadro de ciclo Já se uniu aqui todo mundo de novo Vamos embora E o pau canta, papai Turma do quadro de ciclo Malco lá no Brasil Aí, ó Aí, ó Te ama Rapaz, a natureza é fantástica Que coisa linda Olha a meblina Tudo cinza Olha pra isso Que coisa linda Tudo cinza Que espetáculo, rapaz Olha aí, ó Tá no 4x2 aqui, viu Trechinho top, velho Gostei desse trecho Vamos ver aqui A turma tá Só o frente aqui Vamos ver Vai, vai, Tizinho, vai Pode ir agora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, vai, vai Vai, ae Acelera o 4x4 E dale Vai, vai Calma, calma Vai, vai, vai Suba-te de sentido Deste lado É Olha aí Vai, vai, venha Vai, vai, vem Tá, vai, aceler Vai, vai, aceler Cadê Vai Vai, vai Galma, aceler Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Pensa pra lá! Vai, vai, vai! Vá, se embora! Aê! Vem, Luiz, volta no meio, certo? Vai, pode ir, pode ir Pode ir, no meio Pode ir, vá Vá, vá se embora Vá se embora, vá se embora Vá se embora, vá se embora Vá, passou Vá se embora É, esse tem bloqueio Devagar, 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 devagar Devagar, devagar Vá se embora, vá se embora Alexandre Vá se embora Vá, passou Eba Vá 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 do padriciclo, é show papai, até a câmara melou aqui aí, é o doido do Zefossi, Alberto, o bicho é doido vei, o doido do Zefossi e a mão com essa a mão com o tesou Calidade! Vai! Calma, calma! Calma! Vai! Vai! Olha a pressão, meu amigo! Vai, vai! Bora! Vai! 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 Vai!